Tenham vergonha na cara. Como é que um país, como é que um Estado aceita que uma lenda como é bonga seja insultada, seja desrespeitada? Como é que vocês aceitam, governo angolano, que esta juventude, vocês promovem isso mesmo? Um mais velho bonga que tem um legado incomensurável, que sempre cantou a liberdade, a democracia, a pobreza. Vocês insultam o mais velho daquele, até podiam insultar-me, até podiam faltar-me respeito, mas bonga, bonga, com o mais velho de 80 anos, fogo. Eu tenho pena de muita gente da minha geração, jovens, hoje com cargos no governo de Angola, são piores às vezes que os mais velhos. Sinto raiva, sinto-me triste, porque só querem veidades, relógios, miúdas, carros, roupas caras, fatos e gravatas, viagens. Eu viajei muitas vezes, paguei como dinheiro. Quando tentaram, quando eu fui pedir apoio para viajar para o país, para fazer palestras, queriam que eu dissesse, graças ao partido, eu disse, não falo. Eu não falo graças ao partido, porque eu falo em nome dos angolanos, porque há pessoas que são importantes para Angola, outras são importantes para o partido. Eu sou Angola. Agora às 18h35 vou parar um bocadinho, partilhem essa live se tiverem coragem, partilhem. Façam cortes, põem na internet se tiverem coragem. Se são pessoas de Deus, partilhem. Não deixem que o mal vença o bem. Agora podem compartilhar essa live, partilhem isso, partilhem lá isso tudo. Quero ver, quero ver. Até os da oposição, até os do partido, quero ver os do partido a partilharem isso. Porque há uma coisa que é, uma coisa é o partido, uma coisa é Angola. Ok, amigos? Acreditem, irmãos. Acreditem no fundo do coração. Ninguém me deu, pise a nenhuma para ir ao jantar, foi um jantar de vergonha. Sim, senhor, tem razão também em parte de me criticar, sim. Também tem razão, também tem razão. Também tem razão, Vitor Hugo. Porque é que nada, disse, tem razão, desculpa lá, fui mesmo ali. Eu até queria dançar, nem conseguia dançar. Sabe por quê? Aquela malta toda, segurança do presidente, fotografia comigo. Há um segurança do presidente, Buená. Buená, segurança do presidente. Mocota, me viu criança em Malange. Mas não é dele que estou a falar. Aquela ali, minha família, Mocota, posso aliar-me tanto. Mas outras pessoas ali dentro, outras pessoas da administração, do protocolo do presidente. Gente que veio para estar ali, ao jantar, a tirar em fotografia com o Vitor Hugo Mendes. Sabem porquê? É a luz, meus irmãos. É Deus no coração. Por isso é que quando eu chego num sítio, tenho mesmo peso. Gás de Malange lixado. Para finalizar, estou onde tu estás. Um abraço. Que Deus te abençoe do fundo do meu coração. Vou orar por vocês sempre. E vou contar a ser jornalista. Onde quer que eu esteja. Com muito amor. Um abraço. Um abraço.